Vem, línguas de fogo, vem, repousar deste lugar Olá, irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos ao nosso 50 dias com o Espírito Santo Nos coloquemos na presença do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso. Amém Vigésimo oitavo dia, nosso tema é Fogo abrasador Nosso Deus vem vindo e não se calará Um fogo abrasador o precede Ao seu redor furiosa tempestade Salmo 49, versículo 3 Já vimos que existem quatro símbolos fortes para o Espírito Santo na Bíblia Vento, nuvem, água e fogo Já aprofundamos o significado do Espírito Santo como fogo presente na sarça ardente de Moisés ao dia de Pentecostes Mas é comum escutarmos em nossas canções que esse fogo é abrasador É uma variante poética desse nome do Espírito Mas de onde veio e o que pode significar concretamente A expressão parece ter sido recolhida do Salmo 49 Nosso Deus vem vindo e não se calará Um fogo abrasador o precede Existem aqui vários elementos interessantes para a nossa meditação O primeiro é que o fogo abrasador anuncia que Deus está vindo Mas Ele já não veio Por que ainda precisa vir? Porque esta força é dinâmica como um rio que passa pelas turbinas de uma hidrelétrica para gerar energia Ele está vindo e nos batizando permanentemente Ele nos cria, batiza, ordena a cada respiro Uma segunda lição é que o fogo suave é também abrasador Parece até uma contradição, mas não é O Espírito Santo não é forte como fogo de palha É de uma força suave como aquele fogo azul do gás novo que nossas cozinheiras conhecem muito bem Suavemente Ele cozinha mais fundo Hoje existem muitas pessoas que se dizem gente do fogo Para indicar isso gritam, fazem teatro e espetacularizam a fé Deus não precisa desse salamalex Não precisa de uma religião ansiosa que amedronta por meio de ritos tremendos e fascinantes Continua frustrando Elias que procurou Deus na tempestade e no trovão E o encontrou na brisa suave O Espírito é um fogo abrasador que suavemente nos transforma até a medula dos ossos sem alarde Repete conosco a dinâmica abrasadora do profeta Isaías Um dos serafins voou em minha direção Trazia na mão uma brasa viva que tinha tomado do altar com uma tenaz Aplicou-a na minha boca e disse Tendo esta brasa tocado teus lábios, teu pecado foi tirado e tua falta apagada Ouvi então a voz do Senhor que dizia Oremos Vim de Espírito Santo fogo abrasador Anunciai a chegada suave daquele que vem com poder Que a vossa suavidade queime a minha mente para pensar de modo caloroso E meu coração para amar de modo ardoroso Queimai meus lábios com a brasa do vosso amor Amém Vem línguas de fogo Vem repousar deste lugar Vem, ó Santo Espírito Nossas vidas vêm transformar Vem, ó Santo Espírito Santo 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 Vem, ó Santo Espírito Santo